Os mitos na carreira. O que é mito? Mito tem duas definições conhecidas. Uma delas é a seguinte, pessoas que se destacaram muito numa área e se tornam uma referência e daí se tornam mitos. Eu costumo dar muito o exemplo do Pelé. Pelé se torna uma referência importantíssima no futebol. Toda vez que surge um craque, futuro Pelé. E às vezes se coloca no ombro dessas pessoas uma carga muito grande, porque há quem diga que nunca mais surgirá um Pelé. E outra versão de mito é aquela que diz respeito a coisas que no passado foram verdades absolutas que hoje em dia a gente contesta. Ou seja, uma falsa verdade. Então minha avó dizia que chupar manga e tomar leite fazia mal. Eu nunca acreditei nisso, mas também nunca paguei para ver, porque ela disse que já viu gente morrer disso. Então quais são os mitos na carreira? Principalmente aqueles ditados pela mídia. Pessoas que dizem que a profissão do futuro é tal. Precisa tomar cuidado, porque se essa profissão do futuro não tiver a identificação com você, vai se tornar um mito daquele que a gente falou. Verdade que no passado deu certo, que hoje em dia não funciona mais. Legenda por Sônia Ruberti